A gente muda de assunto agora para falar sobre o atendimento na UPA, né gente? Porque há cerca de 15 dias, aí nos últimos dias, a gente tem falado desse calorão que tem gerado muitas reclamações e com isso, gente, aumentou-se a procura aí nas unidades de saúde, né? Inclusive, filas no pronto atendimento na UPA, o número elevado de pessoas tem sido, tem sentido, né? Uma pior aí na saúde devido a essas mudanças climáticas. O Emerson Willi, ele preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso. Como que está o atendimento na UPA diante deste calorão? Acompanhe. Temperaturas elevadas batendo a marca acima dos 40 graus, sensação de 50 e tempo seco em uma semana. Chuvas, queda na temperatura e melhora na umidade do ar em outra. Uma combinação perigosa e que pode trazer malefícios à saúde. As variações na temperatura podem fazer com que mais pessoas busquem atendimentos na rede de saúde. A UPA tem recebido diariamente, em média, 320 atendimentos. Muitos desses, como informa a coordenadoria, podem estar relacionados com o calor extremo e a mudança repentina da temperatura. Nas segundas-feiras e dias pós-feriados, o número de atendimentos pode ultrapassar os 400 provenientes de ocorrências nos fins de semana. Pedro era uma das pessoas que estava buscando atendimento na UPA. Ele apresentava sintomas gripais causados pela variação do clima. É, nessa quentura, o calor que está, quase os 40 graus aí. Aquele jeito me peguei uma gripe meio ruim, né? Desde segunda-feira que estou com essa gripe aí. Aí hoje eu vim buscar um medicamento, deve ser o melhor, né? Cerca de 65% dos pacientes que chegam à unidade relatam sintomas que são causados indiretamente pela temperatura, como avalia a coordenadora da UPA, Lilian Coraza. As pessoas, assim, elas estão sentindo, os sintomas têm muito a ver com o excesso do calor. Então, assim, como que eu posso dizer? Hoje as pessoas estão chegando com cefaleia, que é a dor de cabeça. Por quê? Porque ficou muito tempo no calor, ou não tomou água, não se hidratou de forma adequada. Então, a pessoa, ela vem até a UPA com dor de cabeça. Os alimentos, os alimentos, eles têm que ser melhor conservados do que na época do inverno. Então, hoje se estraga tudo. Deixou fora da geladeira, acaba e estraga muito rápido. Então, o que acontece? As pessoas estão chegando na UPA com diarreia, né? Com problemas intestinais. Por quê? Por conta dessa falta de cuidado com o alimento nessas temperaturas altas. Os sintomas gripais também costumam ser relatados pelos pacientes em atendimento. A baixa imunidade causada pelas mudanças climáticas deixa o corpo mais vulnerável a contrair vírus por vias aéreas, como a gripe ou o resfriado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a região atualmente está sob os efeitos do fenômeno climático El Ninho, elevando as temperaturas a níveis recorde no ano de 2023. A previsão é de que a instabilidade nas temperaturas devem durar até fevereiro de 2024. Para evitar a necessidade de atendimento médico devido a este fator, a coordenadora orienta sobre os cuidados que devem ser tomados neste período. Vale a dica, né gente? Vamos se hidratar, tomar a quantidade de água mínima necessária. Eu indico tomar o máximo possível de água. Não ficar, se proteger do sol nos momentos mais quentes do dia. Vamos evitar de trabalhar diretamente sobre o sol ou passear diretamente sobre o sol nos horários de pico de sol. Tomar cuidado com os alimentos que estão fora da geladeira. Guardar todos os alimentos na geladeira para proteger. Cuidado para comer comida fora de casa, né? Tenha certeza do lugar que você está comendo fora de casa. E a questão da síndrome gripal, a gente tem sempre que valorizar a vacinação, né? Vamos nos vacinar. Hoje tem vacina de Covid, tem vacina de gripe, né? Então a gente, todo mundo, Tretalagoas tem que sim reforçar a vacinação e aí com isso a gente consegue melhorar bastante.